Sejam bem-vindos a mais um vídeo com ônibus da Aviação Garcia, prefixo 6252, do quadro Kiffin e Voo. Esse ônibus é o Marco Polo Paradiso GV 1450, ano 1995, chassi Scania K113 TL. Essa foto mais atual, com layout atualizado e o mesmo prefixo, foi tirada da cidade de Pardinho, São Paulo, e a sua data é desconhecida. Depois de muitos anos na Aviação Garcia, ele foi para a banda 2001 do Paraná. Nesta banda, ele manteve a cor cinza da Aviação Garcia, agora com detalhes em rosa e preto. Reparem que ele mudou o seu retrovisor e também o seu paralamas. Este único registro foi tirado na cidade de Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul, no dia 8 de abril de 2010. Depois de alguns anos na banda 2001 do Paraná, ele foi para a banda Portal da Serra, na cidade de Portão, Rio Grande do Sul. Nesta banda, ele mudou a sua cor para o preto fosco, com detalhes em branco e vermelho. Esta foto mais atual, com a pintura atualizada para a cor branco, com detalhes em vermelho e preto, foi tirada na cidade de Júlio de Castilhos, Rio Grande do Sul, no dia 4 de março de 2017. Reparem nesta foto que ele teve outras alterações, agora mudou a sua frente e a sua traseira do modelo Marco Polo G6. Depois de alguns anos na banda Portal da Serra, ele foi novamente vendido e está atualmente na banda Estilos, da cidade de São Carlos, Santa Catarina. Nesta banda, ele voltou para a cor preto fosco, agora com detalhes em rosa e branco. Reparem que este ônibus está até bem conservado e bastante modificado. Essas fotos foram tiradas no dia 15 de outubro de 2022, na cidade de Itapiranga, Santa Catarina. Gostaram do vídeo? Então já deixe seu joinha, compartilhe e deixe aqui embaixo o seu comentário. Não se esqueçam de seguir a página no Facebook e se inscrever no canal do YouTube e ative as notificações para ver mais vídeos como esse do quadro que fim levou. Muito obrigado a todos vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Obrigado. Obrigado.